Seja honesta, você já desejou não ter que pensar em ser santa o tempo todo? 1 Pedro 1, 15 e 16 nos dá uma razão para buscar uma vida santa. Ele diz, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Buscamos a santidade para que possamos apresentar uma imagem precisa de Deus. Minha casa tem vista para um rio. Às vezes, à tardezinha quando o sol se põe, há uma imagem perfeita das árvores refletidas nas águas paradas. O reflexo preciso é lindo, assim como nossa vida quando refletimos a santidade de Deus. Ao olhar para esse reflexo, eu penso, Senhor, que outros vejam sua semelhança refletida em mim. Deixe minha vida revelar ao mundo o quão adorável e puro Tu és. Espero que essa seja a sua oração hoje também. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.